A Floresta da Madeira tem sido palco de um grande conflito entre as facções ao longo de vários anos aqui no Brasil. Já vimos a Dinastia das Rapinas controlando com a sua presença forte, com o seu domínio rígido e bem legalista, enquanto vimos também os progressistas dos gatos disseminando suas tecnologias, suas construções vastas por aí, enquanto também a gente via o malandro se beneficiando do conflito entre as facções e várias outras foram chegando, desbravando a montanha, criando um novo culto sobre o deus lagarto ou até mesmo fazendo com que o rio se tornasse o seu próprio comércio. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender tudo o que vem na caixa dos saqueadores. São duas novas expansões que prometem deixar o conflito ainda mais interessante, ainda mais intrigante. Nessa expansão nós temos duas novas facções, os Senhores das Centenas e também os Guardiões do Ferro. Essas duas facções, essa nova expansão, ela abrange novas possibilidades para jogar com dois jogadores, principalmente trazendo os capangas. Então, quer aprender tudo o que vem nessa caixa dos saqueadores? Fica aí, depois da vinheira. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Olá pessoas, eu sou o Edo Reis e você está no canal 3Dus. Nesse vídeo, então, a gente vai fazer um condensado de regras sobre essa nova expansão de root, a expansão saqueadores. Se você não conhece ainda o jogo, você não sabe como funcionam as regras básicas que não vão ser abordadas nesse vídeo, eu te convido a assistir primeiro o vídeo que está no link aqui embaixo na descrição, certo? Aí você vai aprender tudo o que tem que saber sobre as regras básicas e a caixa base do jogo. Depois, você volta para cá e aprende como jogar com as novas facções e também com os capangas. Então, sem mais delongas, bora aprender como é que se joga. A primeira facção que a gente vai ver é o Senhor das Centenas. O Senhor das Centenas, a gente vai usar aqui a nossa cartinha de preparação avançada. A primeira coisa que nós fazemos é escolher uma clareira de canto inicial que tenha mais duas ou mais clareiras entre outras clareiras iniciais de outros jogadores. Então, com a preparação avançada, geralmente, a gente vai escolher clareiras na borda do mapa. Raramente tem alguma facção que vá começar no centro dele, tá? Então, a ideia é que a gente escolha alguma clareira que fique mais distante de outros jogadores. Isso vai funcionar para todas as facções. Então, digamos que a gente vai começar com essa clareira aqui deste lado. Então, nós vamos posicionar o nosso Senhor da Guerra nessa clareira. Quatro guerreiros e um forte nessa clareira inicial que a gente escolheu, né? Que vai ser a nossa capital, a nossa cidade natal. Nosso Senhor da Guerra, ele é um guerreiro também, mas ele é diferente dos nossos outros guerreiros, certo? Então, ele vai ser considerado um guerreiro para todos os efeitos. Só que o seguinte, ele só pode ser removido em batalha. E temos também algumas cartinhas de humor que vão funcionar somente na clareira que esse guerreirinho aqui estiver. No passo 3, a gente coloca, então, a nossa carta de humor teimoso no espaço para cartas de humor lá no nosso tabuleiro. Aqui no meu tabuleiro, então, eu vou ter um espaço para as cartas de humor, certo? Então, na preparação, ela até me lembra aqui que a preparação tem que achar o humor teimoso. Então, eu vou lá procurar que está aqui o teimoso e eu vou deixar ele aqui. Detalhe que toda rodada a gente vai estar trocando ele. Então, a gente não vai necessariamente usar o teimoso na primeira rodada. Eu, particularmente, gosto de deixar todo o baralho aqui e deixar apenas o ativo para cima. Assim, fica mais fácil de a gente ficar controlando. Embora você pode ter as cartas na mão, por exemplo, para você ir se planejando, né? Planejando a estratégia que você vai fazer na próxima rodada. No passo 4, nós vamos posicionar os 4 itens de ruína aleatoriamente debaixo das ruínas. A menos que isso já tenha sido feito. Ou seja, em uma partida com o malandro, a gente vai ter já feito, provavelmente, colocado os itens de ruína. Mas mesmo que o malandro esteja em jogo, só vai ter um kit de itens, certo? A gente só vai usar o segundo kit de item com o segundo malandro. Uma das habilidades que essa facção tem é o desprezo pelo comércio. Quando eles vão criar uma carta de item, ou eles escolhem ficar com o item, mas sem ficar com os pontos. Ou eles escolhem ficar com os pontos e descartar o item do jogo, descartar ele da partida. Por que eles vão querer o item sem ficar com os pontos? Lá no nosso tabuleiro, a gente vai ter uma área destinada ao nosso tesouro. E a gente tem duas linhas aqui específicas. Uma referente ao comando e outra a proezas. Cada uma delas vai potencializar algumas das ações e alguns dos efeitos que a gente vai fazer durante o jogo. Então, quanto mais itens a gente tiver aqui no nosso tesouro, maior vai ser o número, o valor do nosso comando e das nossas proezas. O Senhor das Centenas tem outra habilidade. Quando você entrar em combate com outra facção que tem algum item com ela, você pode, ao invés de batalhar, propriamente dito, com a facção, você deixa de causar danos para roubar o item daquela facção. Então, independente do resultado do combate, você vai simplesmente roubar o item. Pode ser até que você perca o combate, afinal, você não vai causar dano nenhum. Mas, mesmo assim, como atacante, você fica com o maior dado rolado. No amanhecer do Senhor das Centenas, a primeira coisa que ele faz é arrasar. Arrasar vai depender muito dos marcadores de turba que ele tem, que são esses aqui. No início do jogo, a gente não começa com nenhum. A gente já vem no setup. Mas o que a gente vai fazer? Para cada marcador de turba que a gente tiver no jogo, independente da clareira, a gente vai remover todos os marcadores, todas as construções e marcadores inimigos. Vamos fazer um exemplo. Então, quando eu for resolver uma turba, cada clareira que tiver a turba, eu vou resolver toda ela para depois passar para a próxima clareira. Então, nesse caso aqui, para resolver essa turba, eu removeria esses dois marcadores, o marcador e a construção, e eu abriria aqui essa ruína, certo? E aí eu vou ganhar esse item aqui e vou liberar um espaço para mais uma construção. Feito isso aqui, não tem mais peças inimigas, eu vou para a próxima. Aqui eu só removo essa construção aqui e eu vou ter liberado também uma ruína aqui. As ruínas não vão me dar ponto, só vão me dar os itens, beleza? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou rolar o dado de turba. Então, é um jeito de eu conseguir colocar turbas no mapa sem precisar ficar gastando. A gente vai ver como é que a gente coloca essas primeiras turbas lá no nosso anoitecer, lá no final. Então, rolando o dado, eu vou ver então qual clareira que eu tenho adjacente, que seja desse naipe, que ainda não tenha turba. E aí, eu vou poder botar uma turba lá, de graça. Caso não tenha nenhuma clareira adjacente a turbas que seja do tal naipe, a gente não vai colocar turba dessa forma. A segunda coisa que a gente faz no nosso amanhecer é recrutar. Então, a gente vai contar, recrutar guerreiros igual o nosso valor de proeza. Lembra que a gente viu lá no tesouro? Igual o nosso valor de proeza, a gente vai colocar esse número de guerreiros junto do nosso senhor da guerra. Então, como a nossa proeza inicialmente é apenas um, a gente vai recrutar um guerreirinho lá com o nosso senhor da guerra. Depois de ter feito isso, a gente vai botar mais um guerreiro em cada clareira que tenha um forte. Então, em cada forte, na real, né? Porque a gente pode ter mais de um forte em uma clareira. Depois disso, se nosso senhor da guerra não estiver no mapa, nós podemos convocar, que nada mais é do que a gente transformar um dos nossos guerreiros no novo senhor da guerra. Assim, a gente sempre vai ter ele no nosso jogo, quando a gente for fazer o nosso dia, né? Quando a gente for fazer as nossas ações propriamente ditas. E caso não houvesse nenhum guerreiro das centenas no mapa, a gente simplesmente colocaria o nosso senhor da guerra em qualquer clareira. E a última coisa que a gente vai fazer no nosso amanhecer é escolher a nossa carta de humor. Lembra que a gente começou com a carta teimoso? Pois é, na primeira rodada a gente também vai ter que trocar ela. Ou seja, é a única carta que a gente não vai poder usar na primeira rodada. Só que note que aqui no cantinho das cartas a gente tem uns desenhos dos ícones, né? Dos itens do jogo, certo? Então o que a gente faz? Se a gente tiver aquele itemzinho ali no nosso tesouro, a gente não pode mais usar essa cartinha de humor. Então conforme o tempo for passando, o nosso tesouro for crescendo, a gente vai acabar tendo menos opções de habilidades. E aqui eu não vou me deter quais são as habilidades, mas elas vão dar um toque mais estratégico nas centenas, certo? Em último caso, se você tiver muitos itens, você vai ter que ser o esbanjador, né? Porque seu tesouro tá muito grande. E aí é o único que não tem problema nenhum de você ter os itens no seu estoque. Nosso dia, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar cartas, né? Criar cartas, sejam cartas que te dão algum poderzinho ou alguma carta que te dá algum item. Lembrando que ou a gente fica com o item ou a gente fica com os pontos. Nesse caso aqui, a gente vai criar cartas usando os fortes. Então aqui nesse exemplo, a gente tem um forte aqui em rato e outro forte aqui também em rato. Então eu poderia criar quaisquer dessas cartas aqui, né? Se eu quiser usar, criar as duas eu posso, porque a gente não vai gastar os fortes pra criar. Lembra lá das nossas regras básicas de root, certo? Então aqui, esse aqui custaria só um rato, esse aqui custaria dois ratos. Mas como eu tenho, eu consigo fazer ambas. Depois disso, a gente vai fazer as nossas ações de comando, comandar as centenas. E isso vai depender, a quantidade de ações que a gente vai ter vai depender do nosso valor de comando lá no nosso tesouro, certo? Então a gente pode mover, batalhar ou construir, certo? Essas ações aqui são normais. Mover sempre de uma clareira que você governa ou para uma clareira que você governa. Batalhar sempre contra outra facção, obviamente, né? E construir. Para a gente construir, a gente tem que estar governando a clareira e temos que gastar uma carta daquele naipe para construir, então, o nosso fortezinho lá. E aí foi uma das ações. Se eu tiver mais tesouros, eu posso fazer mais ações depois. E a terceira coisa que eu faço no meu dia é avançar com o senhor da guerra. O senhor da guerra, ele vai marchar quantas vezes eu quiser, baseado no meu valor de proezas. Então, conforme o meu tesouro estiver grande, eu vou conseguir avançar mais vezes. Eu posso avançar até o valor de proezas. Não preciso avançar todo o valor. Mas, onde eu parar, eu posso batalhar naquele lugar. Então, basicamente é isso. Avançar com o senhor da guerra e onde eu parar, eu batalho. O que eu não posso fazer é, digamos que eu tenha proeza 2, andar, batalhar e andar de novo. Não. Quando eu termino o meu movimento, é que eu vou batalhar na clareira onde eu cheguei. No meu anoitecer, eu posso incitar qualquer quantidade de vezes. Pra fazer isso, eu vou gastar uma carta de um determinado naipe pra posicionar uma turba na clareira daquele naipe, né? Que tenha pelo menos um guerreiro das centenas e que não tenha nenhuma turba. Nesse caso aqui, eu não poderia gastar carta de raposa pra botar turba aqui, porque já temos uma turba. Aqui é a mesma coisa do naipe de rato. Mas aqui, eu tenho aqui uma clareira de rato que não tem turba. Então, eu poderia gastar uma cartinha de rato pra colocar uma turba naquele local. Esse é o jeito que a gente começa a colocar turbas no mapa. A outra coisa que eu faço aqui no meu anoitecer é oprimir. Então, baseado nas clareiras que eu governo, que não tem peça nenhuma de outro jogador, eu vou ganhar alguns pontinhos de vitória, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma clareira que não tem peça nenhuma. Essa aqui tem guerreiros, né? Tem peças de outro jogador. Aqui tem peça de outro jogador. Então, eu só controlaria uma clareira nesse exemplo. Nesse caso, ganhando apenas um pontinho. Então, quanto mais clareiras eu governar sem peças inimigas, eu vou ganhar mais e mais pontos. Por fim, a gente vai comprar uma cartinha e descartar até ficar com cinco cartas na mão. Eu vou conseguir mais cartas, comprar mais cartas aqui, apenas com as habilidades do meu humor, do meu senhor da guerra. Eu não tenho outro jeito de conseguir mais cartas nesse final de jogo aqui. Para a preparação dos Guardiões do Ferro, a gente também vai usar essa cartinha de preparação avançada. Primeira coisa, a gente vai embaralhar todos os doze marcadores de relíquias virados para baixo e posicionar um em converso para cima em cada uma das florestas. Note que as nossas florestas são consideradas sempre essas partes verdes que tenham o cercado de caminhos. Ou seja, essa parte aqui de baixo, por exemplo, não é considerada uma floresta porque ela não é fechada por caminhos. Também note que os rios não dividem florestas. Então, tudo isso daqui é uma floresta só. As nossas relíquias vão ter, então, dois lados. Um lado com o desenho para cima e o outro lado que tem o desenho um pouquinho menor e um número, certo? Que é o nível daquela relíquia. Uma dica para você não se confundir na hora de colocar as relíquias no mapa, pensando que está dividindo as florestas, é colocar elas sobre o rio. Assim, você não vai acabar se confundindo pensando que está colocando em uma floresta ou em outra. Então, ali, por exemplo, aquela floresta toda está ali a relíquia sobre o rio. E na volta, não tem nada. Então, percebe que a gente não vai ter todas as doze relíquias nesse primeiro passo do setup. A gente só tem sete delas. Depois de fazer isso, a gente vai escolher duas clareiras iniciais adjacentes na borda. Então, duas clareiras que elas sejam ligadas uma na outra. Que, da mesma forma como a gente viu lá no Senhor das Centenas, que elas estejam a pelo menos umas duas clareiras de distância de outras clareiras iniciais de outras facções. Certo? E a gente vai botar, então, quatro dos nossos guerreiros em cada uma dessas duas clareiras iniciais. Então, digamos que a gente tenha escolhido aquelas duas clareiras ali de cima. A gente vai pegar quatro guerreirinhos e para botar em cada uma delas. Feito isso, a gente vai, então, posicionar as outras relíquias que sobraram, né? Distribuídas o mais uniformemente, o mais igualitariamente possível entre as florestas não adjacentes às suas clareiras iniciais. Então, a gente tem essa floresta que é adjacente, essa floresta que é adjacente e essa floresta. Então, a gente vai botar as outras nessas florestas aqui de trás. Neste nosso caso aqui, sobrou uma, né? Então, a gente vai ter que botar em uma dessas aqui de trás também. Então, pode ser a nossa escolha. Ah, eu quero deixar mais perto, quero deixar mais longe. Tanto faz. Contanto que não seja adjacente. Eu vou botar aqui, só porque daqui fica um de cada tipo. E, por fim, no nosso setup, a gente vai colocar uma carta de seguidor fiel em cada coluna do nosso secto. O nosso secto, ele funciona muito parecido com o decreto das rapinas. A gente vai botar cartas aqui em cima para fazer essas ações aqui de cima. A diferença é que, diferente das rapinas, nós não somos obrigados a fazer aquelas ações. Nada acontece se a gente não conseguir fazer, certo? Aqui, a gente pode ter até 10 cartas ao todo. E aí, a gente vai usar para fazer as nossas ações. Da mesma forma que nas rapinas, né? A gente vai fazer as ações em uma clareira que seja do naipe daquela carta. Então, nossos seguidores fiéis já vão começar aqui um em cada coluna. Assim, nos dando no início do jogo uma ação de cada. Os guardiões do ferro são cavaleiros devotos. Sempre que eles estiverem em batalha, seja atacando ou seja defendendo, e eles tiverem ao menos uma relíquia com eles, eles dão a vida, dão sangue pela relíquia, afinal é o objetivo deles. Então, eles vão tomar sempre um dano a menos. Eles vão ignorar o primeiro dano recebido em combate. Então, neste exemplo aqui, eles ficariam com o ataque, obviamente, eles deslimariam o defensor. Mas, se eles estivessem defendendo, eles não teriam causado nenhum dano por causa do zero, e eles tomariam dois, que é o máximo aqui. Então, esses dois aqui morreriam. Opa! Não! Eles sempre ignoram o primeiro, então somente um dos guerreiros seria perdido. Além disso, como eles são muito fiéis e guardadores, protetores do tesouro, sempre que eu for mover com um dos meus guerreiros, eu posso levar uma relíquia junto, certo? Eu posso levar, então, uma relíquia para cada guerreiro que eu estou movendo. Então, se eu for mover, por exemplo, esses dois aqui, e eu tiver duas relíquias, eu posso levar todas, tudo isso aqui, né? Junto comigo. Mas, digamos que a gente estava nessa situação aqui de combate, está sendo atacado pelas centenas. Aí, o atacante tirou aqui um 3 e a gente tirou, sei lá, qualquer número, tanto faz. Pode ser até zero, porque o negócio aqui ficou feio mesmo. Nesse exemplo aqui, eu ignoraria o primeiro dano, então eu receberia só dois, o que é o suficiente para eles derrotarem o meu guerreiro e também removerem a minha relíquia. Diferente dos outros marcadores, as relíquias não saem do mapa em hipótese alguma. Então, além de ganhar o ponto por ter removido a relíquia, as centenas também poderiam botar a relíquia em qualquer floresta do mapa e ganhar um ponto extra. Ou seja, elas são muito valiosas e elas fazem você pontuar bastante se você começar a descartar elas. Além de deixar mais distante também para o seu coleguinha que está jogando de Guardiões do Ferro, fica mais difícil dele recuperar elas depois. A primeira coisa que eu posso fazer no meu amanhecer é acampar. Então, é uma vez por clareira que eu posso fazer isso. Acampar nada mais é do que a gente pegar e remover um guerreirinho nosso e colocar ali no lugar dele uma das nossas construções, nossas estações. É como se estivesse ali montando o acampamento. Para que vão servir essas estações? Quando eu tiver relíquias daquele mesmo tipo ali, eu posso recuperá-las nessas estações. Note que cada estação vai ter dois símbolos, um na frente e um no verso. Então, a gente tem que posicionar elas com muita atenção para a gente tentar recuperar o máximo de relíquias possível. A segunda coisa que eu posso fazer é levantar acampamento, porque as nossas construções têm mobilidade. Então, eu posso, em cada estação, eu posso remover a estação e colocar ali um guerreirinho. Ou seja, assim eu vou conseguir ter mobilidade e fazer com que as minhas estações que estavam presas com determinado símbolo em determinado local vão para outro local depois, em uma futura rodada, né? Para eu poder liberar elas e ter mobilidade com as minhas construções. E a terceira coisa que eu posso fazer no meu amanhecer é recrutar. Em cada estação, eu posso recrutar até dois guerreiros gastando uma carta do naipe da clareira, onde ela está. Então, aqui eu gastando uma carta de rato, ponho dois guerreiros. Lembrando que eu também posso gastar uma carta de pássaro, né? Que é coringa. E ali, gastando uma carta de raposa, eu posso gastar. Eu posso gastar, então, para me colocar ali dois guerreirinhos. Primeira coisa que eu faço no meu dia é criar usando as minhas estações. Então, as minhas estações, elas têm essa mobilidade. Então, eu tenho um potencial de me programar para criar bem interessante. Embora, pode ser travado se eu não me planejar direito. Nesse caso aqui, eu tenho uma estação em rato e uma em raposa. Eu poderia criar, por exemplo, quaisquer uma dessas cartas aqui. Um de raposa, um de rato ou um qualquer, certo? A segunda coisa que eu faço no meu dia é usar o meu séquito. Então, para cada, da esquerda para a direita, assim como lá com as rapinas, para cada carta ali eu posso realizar a ação naquele lugar. Então, por exemplo, se eu tiver cartas aqui, eu posso mover saindo de uma clareira daquele naipe. Então, se eu tiver várias cartas aqui, eu posso fazer vários movimentos saindo de clareiras do naipe da carta aqui, ok? Depois que eu fiz todas as ações de mover ou pulei alguma, né? Se eu pular, eu simplesmente não faço, perdi. Já era. Eu posso batalhar e, se possível, depois eu posso escavar. Então, se eu quiser escavar uma relíquia, eu preciso batalhar naquela clareira correspondente. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Nessa clareira aqui, que eu enchi de gente, né? Eu vou querer recuperar, por exemplo, essa relíquia que está aqui na floresta ou essa mesmo que está aqui na floresta, né? Que são do mesmo tipo da minha estação, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é batalhar. Então, eu vou rolar os dadinhos, né? Nesse caso aqui, deu zero, zero. Não tem problema nenhum, porque eu só queria batalhar mesmo para eu escavar. O que eu faço quando eu escavo? Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, vou trazer para cá. E, quando eu trago para cá, eu revelo o número dela. Se esse número for maior do que a quantidade de clareiras que eu governo na volta dessa floresta, eu descarto a carta que está lá no meu secto, que eu usei para fazer essa ação. Se esse número aqui for igual ou for menor, nada acontece. Eu simplesmente recuperei. Independente se eu descarto a carta ou não, eu faço a ação mesmo assim. Mas eu não ganhei ponto ainda nesse momento. Recuperei a relíquia, agora eu preciso... Eu escavei a relíquia, agora eu preciso recuperá-la para ela ir lá para o meu tabuleiro. E aí sim, eu vou marcar pontos de vitória. Nesse caso aqui, se eu tivesse recuperado essa relíquia, ela é de valor 3. E como eu só governo uma clareira na volta aqui dessa floresta, eu descartaria a carta do meu secto, certo? Porque eu só governo esta clareira aqui. A terceira ação que eu posso fazer é mover ou recuperar. Então, para cada carta que eu tenho no meu secto ali na terceira coluna, eu posso mover como eu quiser aqui, né? Lembrando que eu tenho que mover sempre de onde eu governo ou para onde eu governo. E depois, né? Ou se eu não quiser mover, eu posso recuperar. Eu posso fazer uma das duas ações. Então, eu tenho essa versatilidade no meu secto. Se eu quiser recuperar, por exemplo, aqui, eu posso recuperar essas duas relíquias com uma única ação, certo? Porém, é o seguinte. Eu vou botar ela lá no meu tabuleiro. Vou botar elas lá no meu tabuleiro. E aí, para cada uma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso uma por vez. Mas mesmo assim, eu vou estar usando uma única carta, tá? Então, por exemplo, aqui. Se eu quiser recuperar essa aqui, de dois, eu vou ver quantas clareiras desse naipe aqui, quantas clareiras de rato, eu governo em todo o mapa. Nesse caso aqui, vocês não estão vendo, mas eu tenho uma de rato ali em cima. Então, eu consegui recuperar essa daqui. Eu vou pegar ela, vou colocar ela lá no meu relicário, né? Vou marcar os dois pontinhos dela, certo? Se eu já tivesse outras duas relíquias aqui e eu fizesse uma coluna, né? Um triozinho de três diferentes, eu também marcaria dois pontos de vitória. Então, esse aqui é o principal jeito dos guardiões do ferro pontuarem. Mas, continuando a nossa ação, do nosso exemplo, eu botei essa aqui e marquei meus dois pontos. Eu consigo continuar recuperando com a mesma carta, tá? Então, agora, para recuperar essa aqui, que é de três, eu tenho que ter três clareiras de rato ou mais. Como eu só tenho essa aqui e aquela que eu falei lá em cima, eu só tenho duas. Então, eu vou conseguir recuperar essa relíquia, mas eu vou descartar a cartinha que eu usei. Note que, como eu só tenho duas, se eu tivesse feito na ordem diferente, eu teria recuperado só essa aqui e teria descartado a carta, o que não daria tempo de eu ter recuperado a relíquia menor, tá? Mas, como eu fiz nessa ordem aqui, eu não descartei, continuei fazendo a ação e aí eu pude recuperar a outra, tá? Então, nesse caso aqui, nessa única ação, eu fiz cinco pontinhos recuperando duas relíquias. Meu anoitecer, então, quando eu terminei de usar o meu secto, a primeira coisa que eu faço é deixar a terra. Para cada clareira que eu tiver quatro ou mais guerreiros, eu tenho que remover um dos meus guerreiros, né? Então, essa aqui é uma desvantagem que os guardiões do ferro possuem. Então, às vezes vale a pena você deixar uma clareira com muitos guerreiros para você garantir que não vai perder o controle dela, né? Porque se eu deixar só três, daqui a pouco eu posso acabar estando vulnerável. Então, daqui a pouco eu deixo cinco para depois acabar ficando quatro, porque eu só removo um, né? Se tiver mais que quatro, não importa quantos para mais, eu vou remover um de cada clareira. Depois disso, eu vou reunir o meu secto, ou seja, até dez cartas eu posso colocar cartas da minha mão aqui no meu secto como eu quiser, né? E quando eu for fazer as ações aqui, lembrem que eu posso fazer em qualquer ordem. Então, não importa se eu botei uma carta primeiro, eu tenho que fazer aquele naipo. Não, em qualquer ordem, contanto que eu faça exatamente naqueles naipes e aquela quantidade no máximo. Eu não preciso fazer, mas eu também posso fazer em qualquer ordem. Então, até dez cartas eu posso colocar ali no meu secto e posso reorganizar elas também, tá? E no final, eu compro uma carta, mais uma carta por cada símbolo desse revelado. Ou seja, cada uma das minhas estações no mapa me deixam comprar uma cartinha extra. E no fim, eu descarto até ter cinco cartas na minha mão. Quando vamos jogar de capangas, a gente sempre vai preparar o mapa desta forma. A gente vai pegar esses marcadores aqui e vai colocar na trilha de pontuação exatamente no número que eles correspondem. No 4, no 8 e no 12. Conforme a partida for acontecendo e os jogadores forem chegando aqui, eles pegam esse marcador aqui e vão poder escolher um dos capangas que está disponível, certo? Então, é basicamente para isso que esses marcadores vão ficar aqui. Os capangas são a última coisa que a gente prepara no mapa quando a gente faz a preparação especial avançada. Então, aqui a gente tem um exemplo de quatro capangas, certo? E a gente vai sempre selecionar três deles. Então, por exemplo, vamos pegar esses três primeiros aqui. Dependendo do número de jogadores, a gente vai ter aqui dois lados para os capangas. Tem o lado promovido e tem o lado com Rzinho aqui que é de rebaixado, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Para ficar fácil, tá? Vou deixar eles aqui do ladinho, ok? Todos os três capangas. Como é que a gente vai fazer? Para a gente saber quais a gente deixa rebaixado ou promovido, a gente tem que ver o número de jogadores. Pensa assim, cada jogador mais capanga promovido tem que ir somado da cinco. Simples assim. Então, eu tenho aqui dois jogadores, três capangas promovidos, cinco. Se eu tivesse mais um jogador, eu teria de rebaixar um capanga. Assim, eu teria três jogadores mais dois capangas promovidos, cinco. Assim, sempre vai dar certo, tá bom? Mas nesse caso, como a gente está fazendo aqui para dois jogadores, todos os três capangas estão promovidos. Qual que é a diferença disso? Basicamente, os capangas promovidos vão adicionar peças no mapa e os capangas rebaixados basicamente vão nos dar uma habilidade especial sem ter que necessariamente adicionar peças no mapa. Feito isso, escolhido já quais são os capangas que a gente vai usar, a gente vai fazer a preparação deles, que vai estar sempre aqui em vermelhinho, certo? A gente faz a preparação de cada um dos capangas. A gente vai pegar aqui os nossos marcadores de controle, é tipo um contratinho, isso aqui vai definir quantas rodadas a gente consegue ter o controle dos capangas e vai deixar também próximo do tabuleiro. Vou deixar aqui embaixo que vocês podem ver aqui facilzinho. Quando o jogador for alcançar lá esse marcador, ele vai escolher então um dos capangas do suprimento, vai rolar por controle e então vai virar isso aqui lá no tabuleiro dele. Vai deixar isso aqui lá no cantinho do tabuleiro dele. E aí no final do turno dele, ele vai fazer o que está escrito aqui, a gente já vai chegar nessa parte. Mas enfim, o que é rolar por controle? Esse jogador aqui, ele é um dos jogadores com mais pontos, ele é o que está na frente, ele vai rolar o dadinho e aí ele vai ver quantos pontinhos deu no dado. Então, teoricamente, ele pegaria dois marcadores de comando, ou seja, ele ficaria duas rodadas com o capanga que ele escolhesse. Porém, como ele é quem tem mais pontos, ele só vai considerar os pontinhos douradinhos, certo? Então, ao invés de pegar dois, ele só vai pegar um. Lá no tabuleiro dele, então, ele vai ter isso aqui lá para lembrar ele que no final do turno ele tem que remover um marcador de controle de cada capanga que ele tiver. Se ele tiver vazio, ele vai ter que entregar aquele capanga para outro jogador. Esse outro jogador vai rolar para o controle também, para ver quantas rodadas ele vai ficar com o capanga. Ele só não remove do capanga se ele pegou o capanga naquela mesma rodada, beleza? Mas, digamos que na situação aqui, ele tivesse removido e aí ele teria de entregar o capanga para o outro jogador. Ele pode escolher qualquer outro jogador. Obviamente, aqui de dois jogadores ele vai ter que escolher, quem está aqui atrás. E quem está atrás vai rolar o dadinho e vai ganhar dois, porque ele não é quem tem mais pontos, ele vai contar todos os pontinhos do dado. Vai botar lá no seu capanga, vai trazer essa carta lá para a área de jogo dele e aí, sempre quando ele terminar a vez dele, ele vai remover um desses aqui e quando estiver vazio, mais uma vez, ele vai passando o capanga para outro jogador. Agora a gente vai mostrar para vocês como funciona cada um dos capangas. Começando então pelos promovidos e pela patrulha da floresta, a preparação deles é bem parecida com a preparação dos gatos. Você vai posicionar um guerreiro da patrulha em cada uma das clareiras do mapa. aqui nessa prova de impressão que a gente recebeu da Meeple faltou um gatinho, mas na sua cópia, na sua caixa, deve vir 12 gatinhos, então vai dar bem certinho um para cada clareira. Sempre quando você tiver aqui um simbolozinho de arvorezinha, é um poder especial que funciona a qualquer momento na sua rodada. como é que vai funcionar? Sempre que um guerreiro da patrulha for removido, a gente vai posicionar ele nessa carta aqui e não no suprimento. E aí como é que funciona? Quando tem aqui o solzinho, quer dizer que é durante o seu dia. E quando tem o número 1, quer dizer que é uma vez só que você vai fazer. Você pode mover e depois você pode batalhar. Ou você pode posicionar todos os guerreiros da patrulha que estão nessa carta aqui em qualquer clareira com guerreiros da patrulha. Certo? Então você pode pegar e simplesmente botar um monte de gato de uma vez ou mover com eles e depois fazer uma batalha. No lado rebaixado, ele simplesmente vai te dar um poderzinho, que o controlador. O controlador sempre é o jogador que está controlando essa facção, esse capando. Sempre que um ou mais guerreiros da sua facção forem removidos, você pode gastar uma carta correspondente à clareira que eles saíram, que eles foram removidos, para posicionar esses guerreiros em uma clareira com peças da sua facção em vez de colocá-los no seu suprimento. Ou seja, é tipo os hospitais de batalha lá dos gatos, da facção dos gatos. Detalhe, se esse capanga aqui estiver no jogo ou se os gatos estiverem no jogo, esse aqui não entra e vice-versa. A última dinastia, a preparação deles é posicionar todos os cinco guerreiros da dinastia em uma clareira de canto no mapa. Então eu vou escolher um dos quatro cantos do mapa e vou posicionar todos os cinco guerreiros. Então digamos que eles comecem aqui. Feito isso, já está preparada a facção, é só isso aí. Eles não têm nenhum poder especial, nenhuma habilidade passiva, porque não tem argorezinha, mas eles têm a ação aqui do solzinho, ou seja, uma vez durante o nosso dia. Se nenhum guerreiro da dinastia estiver no mapa, digamos que eles já foram todos dizimados, eu posiciono todos os cinco guerreiros em qualquer clareira do canto do mapa e eu posso batalhar lá. Então, se eles já tiverem saído do tabuleiro, eu posso posicionar eles em qualquer um dos quatro cantos do mapa e batalhar naquele canto. Ou, se eles governam onde eles estão atualmente, eles estão presentes no mapa, eles estão governando, eles vão se mover e então batalhar, se possível. Tem outro ou aqui, olha a versatilidade deles. Se eles não governarem a clareira deles, eles podem batalhar lá onde eles estão até duas vezes. Então, digamos que ali tinha outro jogador que estava governando, outra facção, eles podem batalhar ali até duas vezes. Detalhe, os capangas não são peças suas, mas quando você usa eles como guerreiros e move, por exemplo, para onde tem uma clareira com simpatia lá da aliança, você está movendo guerreiros para lá, você vai ter que pagar a carta, viu? Outra coisa, eles contam para você no sentido de governar, é quase como se eles fossem seus aliados, embora você ainda consiga batalhar com eles. Então, por exemplo, se você estiver jogando com a dinastia das rapinas, você pode batalhar contra o seu capanga, caso você seja preciso, você seja obrigado a batalhar com alguém, mas eles contam para você, como seu time, apenas para o propósito de governar. O lado rebaixado das rapinas são os nobres azulinos, e aí eles têm um poderzinho aqui, um poder passivo, o controlador governa clareiras empatadas com a sua presença, ou seja, o mesmo poderzinho que as rapinas possuem naturalmente. E aqui esse solzinho nascendo quer dizer que é nosso amanhecer, o controlador recebe um ponto de vitória para cada três clareiras que ele governa, então esse aqui é um capanga que consegue te dar pontos de vitória, bem útil, viu? O terceiro capanga que a gente tem nessa caixa aqui são é rolar o dado de insurgência duas vezes e posicionar um guerreiro insurgente em clareiras correspondentes, ou seja, a gente vai pegar o dadinho aqui, que tem várias clareiras, essa aqui é a mesma coisa que a gente tinha o dadinho das turbas, das centenas, só que aqui é com o fundinho verde, vai rolar duas vezes, então caiu aqui a clareira de coelho, vou botar ele em uma clareira de coelho e rolou de novo, vou botar uma clareira de rato. Está feita a nossa preparação. quando a gente tiver esse símbolo aqui, quando você ganhou o... você pegou esse capanga aqui e nenhum guerreiro estiver no mapa, rola o dado de insurgência e posiciona um guerreiro insurgente em uma das clareiras correspondentes. Então, quando você ganha esse capanga, é que vale essa habilidade aqui, que tem esse certinho ali. A habilidade passiva deles é o seguinte, para batalhar contra os insurgentes, o atacante precisa descartar uma carta do naipe da clareira onde está acontecendo a batalha. Então, é meio complicado batalhar contra eles. No seu dia, você deve rolar o dado de insurgência. E aí, a segunda coisa que você faz é remover um guerreiro insurgente e todas as peças inimigas de uma clareira daquele naipe que você acabou de rolar ou você deve posicionar um guerreiro insurgente em uma clareira correspondente. Então, esse aqui consegue ser um capanga bem poderoso. O lado rebaixado dele simplesmente vai te dar uma habilidade que, como defensor em batalha, antes de rolar, você pode gastar uma carta do naipe de onde está acontecendo a batalha, uma carta correspondente, a clareira da batalha, para que assim você, no combate, tenha o maior resultado e forçar o atacante a usar o menor resultado. Então, é o poderzinho de quem atacar ficar com menor valor, como se fosse lá com a aliança, só que aqui você tem que pagar uma cartinha para poder usar esse poder. O último capanga dessa caixa aqui é o exilado. A preparação dele é bem simples, a gente vai posicionar o peão do exilado em qualquer floresta e os três itens de clava nessa cartinha aqui. Então, a gente vai pegar aqui o peão do exilado, lembrando que as florestas não são cortadas pelos rios, então digamos que ele vai ficar aqui. Então, essa floresta está adjacente a todas essas clareiras aqui. E nessa cartinha aqui, a gente vai simplesmente pegar e vai colocar esses itenzinhos que vêm aqui que são as itenzinhas de clava. Essa carta aqui do exilado ela vai assim para o jogador que vai controlar ela, tá bom? Qual que é o poder passivo dele? Qualquer, exatamente qualquer momento no seu turno, um jogador, ou seja, qualquer jogador que tem peças em uma facção adjacente ao exilado, ou seja, que está em uma das clareiras na volta da floresta que está o exilado, pode fazer isso, o que ele pode fazer? Ele pode dar um item da seção de itens dele para o exilado e assim marcar um ponto de vitória. Então, você pode acabar vendendo itens para o exilado, deixando o exilado mais forte, mas você vai consequentemente ganhar mais pontos de vitória desse jeito. No seu dia, você pode exaurir um item aqui, ou seja, você vai pegar um itenzinho daqui, seja a clava ou seja um item que ele comprou, você vai exaurir para esse lado cinzinha, e aí você pode exaurir um item para ele se mover para uma floresta adjacente, ou seja, ele vai saltar um caminhozinho, certo? Vai saltar um caminhozinho. Então, para cada vez que você quiser mover, você vai ter que virar um itenzinho. Ou, você pode virar dois itens para batalhar em uma clareira na volta dessa floresta, ou seja, digamos que eu exauri um item para morrer para cá, e virei dois itens para batalhar aqui. Quando terminar, reanime todos os itens aqui, e em batalha, você pode enrolar danos até o total de itens aqui. Para cada dano que ele receber, ele exaure um item, ou, se ele não puder exaurir nenhum item, ele tem que remover um item desses que ele tiver aqui. Então, ele consegue usar todos os itens que ele tiver aqui, depois ele desvira todos eles, é bem tranquilo de ele jogar assim também. O lado rebaixado é o bandido, na preparação ele vai posicionar itens de ruína, itens nas ruínas, como se o malandro estivesse em jogo. O controlador dele, se ele estiver em uma clareira que tiver ruína, ele pode pegar um item de uma ruína, como uma vez por dia, certo? Se por acaso aquela ruína ficou vazia, ele remove a ruína, porque pode ser que tenha dois itens ali se tiver dois malandros. Nesse caso aqui não, porque você está usando o bandido, então não faz muito sentido ter essa regras. Mas enfim, e o controlador também pode, uma vez por turno, virar um itenzinho seu, que ele tem na sua caixa de itens artesanais, e detalhe aqui, não pode ser do tesouro, ou seja, as centenas não conseguem fazer isso. Ele pode virar um itenzinho para roubar uma carta de alguém que esteja na mesma clareira que ele. Isso aqui também ele faz só uma vez no dia. Muito bem, pessoas, esse foi o nosso vídeo de regras dos saqueadores, esse jogo tão maravilhoso que é a RUT que a gente gosta muito e aqui, tendo o seu universo ainda mais expandido. No próximo vídeo a gente vai aprender sobre os outros capangas e marcos que também estão chegando agora, no finalzinho de 2023, aqui pela Mipo VR. Então, se você curtiu esse vídeo não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado por estar prestigiando mais uma vez um conteúdo que a gente vem trazendo. Deixe aí seu comentário o que você achou que é legal, vale a pena ou não vale essa nova expansão dos saqueadores. Deixe aqui embaixo todos os seus comentários, deixe as suas dúvidas que a gente vai ter o prazer em te responder. Então, forte abraço, muito obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!